Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que o pequeno David Abraão, de 3 anos de idade, foi encontrado. Segundo a mãe do pequeno David Abraão, ele tem o costume de brincar na porta de casa, como todos os dias. E como vocês podem ver, a rua aqui é bastante tranquila e não tem muito movimento de carros. E assim como o David, outras crianças também têm o costume de brincar aqui na região. E no dia em que ele desapareceu, ele estava em sua motinha, que inclusive está no mesmo lugar deixado por ele. Ele então abandonou o brinquedo no local, caminhou a pé até a região da mata e só foi encontrado 3 quadras acima após mais de 18 horas de busca. A mãe do pequeno David é manicure e atende em casa. Foi questão de poucos minutos para a criança desaparecer. Todo um trabalho especial foi montado pela equipe do Corpo de Bombeiros para encontrar a criança. Desde o uso de drones, mergulhadores a cães farejadores que vieram de Anápolis. Nós deslocamos imediatamente para o local. A informação que nós tínhamos com a criança, 3 anos, desaparecida desde as 16 horas. Iniciou-se as buscas na região, a residência da criança próxima, a mata fechada, com dois pequenos lagos, com pesca e paga desativado. Então existia a possibilidade, sim, do desaparecimento e do afogamento. Iniciamos as buscas a partir das 18 horas até a madrugada e já foram acionados as equipes de Goiânia, de mergulho de Goiânia e as equipes com os cães que vieram de Anápolis. Às 18h30, os mergulhadores já estavam aqui, a equipe do Canil deslocou e já iniciaram as buscas por volta das 7 horas no local. Com a mata fechada, as nossas equipes de busca daqui de Rio Verde iniciaram os trabalhos logo que amanheceu. E quando a equipe do Canil estava em busca, nós tivemos a notícia que a criança apareceu na região, foi encontrada por um morador e que ela estava saudável e foi entregue aos familiares. Nesse mesmo momento, nós encaminhamos, transportamos a criança até o hospital pediátrico municipal. Aliviada, a dona Josileide conta os momentos de angústia até encontrar o filho. Segundo ela, a criança passou a noite na mata. Ele estava brincando lá fora com os irmãos dele e aí a priminha dele sentiu falta dele e foi lá dentro avisar para nós. Aí a gente saiu lá, procurou todo o canto e não achou. Passou a noite toda, a polícia, o bombeiro, a vizinhança também. Estava lá para ajudar, dando a força. Agora a polícia civil precisa entender realmente qual é a dinâmica do que aconteceu, por que aconteceu. A mãe diz que o menino estava brincando na rua quando desapareceu. Obviamente, a polícia civil vai precisar intimar os vizinhos, as pessoas que moram no local, colher imagens de segurança, para entender o que pode até ter acontecido. O menino apareceu na manhã do domingo ainda, foi encaminhado para exame de corpo de delito pelo médico legista. Não se constatou nenhuma lesão grave, não se constatou nenhum abuso sexual. Entretanto, a polícia civil precisa entender o que houve. A criança passou o dia internado no pronto atendimento pediátrico em Rio Verde e recebeu alta na noite de ontem.